Karina Silva recorda início da carreira de Anselmo Ralf e destaca, eu disse que um dia seria um sucesso, por isso apostei. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ficar atualizado das notícias. Através de algumas memórias marcantes das quais participou e que serviram de trampolim para a expansão musical de Anselmo Ralf, a cantora e modelo, Karina Silva, recentemente partilhou algumas imagens do álbum que marcou o início da carreira do músico, tendo destacado que sempre acreditou no seu potencial. A cantora fez questão de partilhar com os seguidores as primeiras capas do CDS de Anselmo com os temas Tudo Mudou, Enche o Copo, que remontam de longos anos. Nas imagens, Karina aparece abraçada ao Anselmo escondendo seu rosto, porque na época era agenciada e o fez para que o artista não pagasse pelo trabalho. Gostou da notícia? Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias. Deixa nos comentários o que achou desta notícia.